Rápido Federal, de São Lourenço para Rio de Janeiro, saída 10 e meia, Executivo, Prefixo 1407, São Paulo-Rio, saída 7 e meia, Expresso Adamantina, Teresópolis, Rio de Janeiro, aviação Teresópolis, Cidade do Aço, de Barra Mansa para Rio de Janeiro, Novos Rumos Turismo, A serviço do Consórcio Guanabara, Não tem identificação da linha pessoal, Veículo classificado como Leito e Semi-Leito, G8DD, da 1001, de São Paulo, para Niterói, Semi-Leito e Executivo, Cidade do Aço, Rio de Janeiro, Barra Mansa, 1001, Rio de Janeiro, Macaé, saída 17 e 31, Cama e Semi-Leito, De Nova Friburgo para Rio de Janeiro, 1001, saída 13 e 30, Executivo, Cidade do Aço, Boa viagem, Não deu para identificar a linha pessoal, Expresso Adamantina, Saída 17 horas, Rio São Paulo, Semi-Leito, Brisa, De Juiz de Fora, Para Rio de Janeiro, Saída 13 horas, Executivo e Semi-Leito, Útil, Arcozelo, Rio de Janeiro, Nova Itapimirim, De Vitória para Rio de Janeiro, Leito e Semi-Leito, Aí pessoal, Bem ali à frente, O G7 da Gontijo, Prefixo 18-900, São Paulo, Valença, Belanda, Boa people, Leito e Semi-Leito, Aí, ó, São Paulo, Niterói 1001 Saída 13 horas Arraial do Cabo, Rio de Janeiro Expresso União, Rio de Janeiro, Uberlândia Leito e Semi-Leito Ali no embarque temos um G7 da Gontijo De São Paulo para Itaem Prefixo 18420 Cometa De Belo Horizonte para Rio de Janeiro Saída 9 horas Cama e Semi-Leito 1001 Rio Macaé Fácil Rio de Janeiro, Petrópolis Penha Vista Bus DD Rio de Janeiro, Florianópolis Saída 17,15 Única, Petrópolis, Rio Aí, pessoal Seguindo viagem aqui O 18420 São Paulo Itaem Aqui o New G7DD da Penha Prefixo 60,115 Tá aqui na linha Rio de Janeiro, São Paulo Classificado como Cama e Semi-Leito Aí, ó, de Rio de Janeiro para Florianópolis Viajo em Ville Itajaí Balneário Camboriú Tijucas E Itapema Saída 17,15 Cama e Semi-Leito Buscar Vista Bus DD Águia Flex Vitória, Rio de Janeiro Saída 8 horas Semi-Leito total 1001 Saída 17,15 Rio-São Paulo Cidade do Aço De Barra Mansa Para Rio de Janeiro Convencional 1001 Via Niterói Saída meio-dia e meia Não deu pra identificar a procedência Valência, pessoal Cidade do Aço Rio de Janeiro Resende Saída 16,55 Saída 14 horas Valência, Rio Útil Comil Campeone Invictus, 1200 Executivo Rio de Janeiro Teresópolis Saída 17 horas Rio de Janeiro, São Paulo Águia Branca Semi-Leito Saída 10,30 São Paulo, Rio Expresso do Sul Prefixo 4193,11 Cama e semi-leito São Paulo,камãe São Paulo, Legenda Adriana Zanotto